E agora a gente vai falar de agronegócio, porque o bem-estar animal, que é um tema muito falado no agro e tem novidades sobre esse assunto, o Pedro Costa já está por aqui para trazer mais detalhes para a gente, porque aquela marcação a fogo feita em bovinos deixou de ser obrigatória no estado de São Paulo, né Pedrinho? É o estado de São Paulo saindo à frente aí no que diz respeito ao bem-estar animal. Exatamente, bom dia para você, bom dia Patrícia, bom dia assinante. Trata-se aí de uma nova marca para o estado de São Paulo ontem, o secretário de Agricultura Guilherme Piai assinou portarias, que criam o programa estadual de bem-estar animal e que apresenta o novo modelo de identificação de vacinação contra a brucellose, doença que provoca prejuízos ao setor agropecuário. Em relação à marcação a fogo, que é utilizada em bezerros de 3 a 8 meses de idade vacinados, ele pode ser trocado inclusive por brincos e identificadores, né? Essa é uma forma de estimular a produtividade, a qualidade do manejo, além de aumentar a segurança do trabalhador rural e do médico veterinário. O bem-estar animal contribui com uma imagem positiva no setor pecuário paulista e também para os produtos oriundos da pecuária. Para o secretário de Agricultura, o bem-estar animal significa uma segurança jurídica, garante um documento que comprova boas práticas e valoriza, assim, a pecuária não só do estado e, além disso, abre novos mercados internacionais que estão cada vez mais restritivos. Lembrando que São Paulo é o primeiro estado a dar essa alternativa de escolha ao pecuarista de não marcar o gado a fogo. Para aqueles que optam pelo novo modelo, o manejo será mais adequado às questões não só de bem-estar, mas também gera menos estresse, facilita ali todo o manejo, o trabalho dentro da propriedade. É uma questão que há muito tempo vem sendo abordada e, desta vez, São Paulo sai à frente num momento tão importante para a pecuária brasileira, em que a gente está abrindo novos mercados e, claro, cada vez mais questões relacionadas ao bem-estar animal, oferecendo ali o manejo humanizado ao gado, facilita e muito trabalho e, além disso, dá muito mais lucro ao pecuarista, algo que a gente acompanha em várias fazendas, em várias propriedades. Então, está aí mais uma informação boa dessa semana, mostrando que o agropaulista, a pecuária brasileira, de forma geral, vem se atualizando e mostrando não só em pesquisa, inovações, mas também todo o trato, o manejo dentro das propriedades que tem um cuidado, um cuidado humanizado desde ali quando o bezerro nasce até o abate. Bom, são essas informações aqui do Canal Terra Viva. Tenham todos uma excelente produtiva quinta-feira. Amanhã, a gente vai cestar juntos com novas informações do agronegócio. Tchau, tchau, gente. Obrigadíssimo, Pedro. Um abraço para você e todos aí do Terra Viva.